Oi minha gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tem novidade. Eu e mais nove youtubers e DIY estamos fazendo parte de um projeto chamado Clube da Casa. Uma vez por mês, uma de nós sugere um tema, um tema qualquer, uma loucura qualquer pra gente fazer, um passo a passo, com mão na massa, e todas as outras seguem esse tema. Cada um com o seu estilo, do seu jeito, e aí a gente vê o que é que aparece, né? Tenho certeza que sempre vai aparecer muita coisa legal. E o tema desse mês que criou foi Cristina. E Cris, você arrasou demais no tema, porque é do lixo ao luxo. Um negócio que eu já gosto de fazer aqui no canal, que é reaproveitar coisas que iriam pro lixo e transformar em álcool pra decorar a casa. E se você não conhece o canal de Cris ainda, é só clicar aqui se você tiver no computador, e se você não tiver, tiver no celular, no tablet, qualquer coisa móvel, eu vou deixar todos os links do Clube da Casa aqui embaixo na descrição do vídeo e de todos os canais participantes. Então, falando da minha ideia pra esse desafio do mês, eu resolvi usar cápsulas de café. Se você tem essa cafeteira de cápsulas, alguma dessas cafeteiras de cápsulas, ou conhece alguém que tem, você sabe que o café é uma delícia sempre, mas que gera um desperdício muito grande de cápsulas. Pra cada copo ou xícara de bebida, você gastar uma ou duas cápsulas, e se você não guardar e pensar em algo pra fazer com elas, vai tudo pro lixo, né? E nessas eu decidi fazer uma coisa muito simples, muito fácil de revivir em casa, que você faz de rápido, que você gasta pouco, e que dá um resultado super bonito, que é um fio de luzes com as cápsulas. Você vai usar só o pisca-pisca, pode ser um que sobrou do Natal. O Natal foi um dia desse, né? Então, com certeza, o seu pisca-pisca tá aí ainda, numa caixa, escondidinho, esquecidinho. Então, pega esse pisca-pisca, pega umas cápsulas, pega umas tintas spray, claro, claro que tinha que ter tintas spray, e vamos à obra. Vamos lá! A primeira coisa a fazer é tirar aquele fundo que tem por dentro da cápsula. Esse fundo, que é de plástico, coberto com papel alumínio, é super fácil de tirar. Basta você pegar uma chave de fenda e cutucar um pouquinho do lado. Depois, você dá uma lixada na boca da cápsula, porque sempre ficam os vestígios do rótulo, e na hora da pintura, é importante que isso esteja um pouco mais lisinho. Então, essa lixadinha rápida vai te ajudar a ter um resultado mais harmonioso no fim. Aí, depois, é só pintar com a cor que você quiser, por fora, e depois que secar, por dentro. Eu escolhi dois tons de rosa para variar um pouco e deixar uma nuance legal e que combina com o resto da casa. Agora, olha que massa! Lembra quando você tirou o fundo da cápsula lá no comecinho e ficou um furo no fundo da cápsula? Minha gente, nesse furo, passa exatamente uma lâmpada de leve pisca-pisca. Inclusive, é muito importante que seu pisca-pisca seja de lâmpada de leve, que esquentam muito menos do que as outras. Então, quando as cápsulas estiverem sequinhas já, a tinta já estiver secada totalmente, você vai lá, pega uma por uma e enfia nas lâmpadas. Você vai ver que ela vai passar com um pouquinho de dificuldade no começo, mas depois vai ficar encaixada e não vai cair. Depois de encaixar todas as cápsulas nas lâmpadas, é só pinturar em seu fio de luzes, onde você quiser usar do jeito que bem entender e embelezar a sua casa como lhe convienta. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que é bem facinho mesmo, né? Simples, como eu prometi no começo. Se gostou, já sabe, né? Curta esse vídeo, se inscreve no canal e se inscreve nos canais de todas as meninas que estão participando do clube da casa. Agora, para seguir essa corrente de DIY, para vocês seguirem a sequência certinha, que tal uma passadinha no canal do Flávia. Agora, eu tenho certeza que o Flávia tem uma dica incrível para esse desafio do mês. Olha o link aqui no cartel. Vai lá! Tchau!